Apesar das dificuldades que passamos e dos problemas causados pelas fortes chuvas, Franco da Rocha continua evoluindo. Eu sou o Rodrigo Ortiz e no vídeo de hoje vamos falar do progresso em nossa cidade. Estamos aqui em frente ao portal turístico na entrada da cidade, que apesar de 75 anos, nunca teve um portal. Essa obra foi construída com verba do governo federal e também com verba do governo federal foi feito. O recapeamento do viaduto Donald Savazzone e da rua Professor Carvalho Pinto. Há muitos anos nós moradores de Franco da Rocha sofremos com as enchentes. Porém é nítido que continuamos evoluindo através do trabalho, dedicação e união. Porque juntos somos mais fortes e seremos capazes de superar todas as dificuldades. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com todos os seus amigos. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em Franco da Rocha. RodrigoOrtizOficial.com Deixe aqui a sua mensagem. Eu sou o Rodrigo Ortiz e vamos juntos construindo o futuro. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.